Falar sobre adaptação também, que é uma das pautas dentro da agenda climática, pensando as cidades, é falar de uma adaptação antirracista, que traga essa percepção de que essas populações precisam ser priorizadas quando se pensa em infraestruturas básicas. Pensando também nesse novo cenário, como que essa população, que tem um mínimo nessa população, que tem a menor renda, essa população que é racializada, como que ela também consegue se recuperar de todos esses eventos extremos que cada vez mais estão se intensificando e que vão piorar a situação de lugares que já não têm o mínimo de estrutura. Então, quando a gente fala sobre esse racismo ambiental, a gente está falando também desse cenário que reflete um racismo estrutural, que desvaloriza também a vida, a vida dessa população e reforça esse contexto de vulnerabilidade social e ambiental no qual elas são expostas. Então, esse racismo ambiental se manifesta também na exclusão dessas comunidades dos benefícios do planejamento urbano, por exemplo. Isso cria um ciclo de injustiça que precisa ser quebrado e isso só pode ser quebrado com o envolvimento dessa população e com novas políticas públicas que sejam, de fato, inclusivas, igualitárias, que sejam construídas de acordo com a realidade da população.